Olá amigos, grandes ideias! Conforme anunciei ontem, estamos iniciando um novo desafio na presença e na direção do rei, nosso Senhor Jesus. De forma que Deus me mostrou que vai levantar muitos valentes. E você que está assistindo a essa mensagem agora, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar em você. Ontem iniciamos uma transição, para nós termos um espaço de oração, um espaço de encontro, estaremos adorando ao nosso Deus. E eu fiz um levantamento de coisas que vamos estar precisando para este local, nós vamos precisar de cadeiras, vamos precisar de palco, vamos precisar de um aparelhagem de som. De forma que nós vamos iniciar então, um pedido a todos aqueles que quiserem participar deste novo momento, em que estaremos trabalhando na seara do Senhor, para ganhar almas para o nosso Deus. Levar o bálsamo, levar a esperança, levar Cristo na vida das pessoas. Dessa forma que eu estou assumindo esse compromisso com Deus. E eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. Nós vamos disponibilizar uma chave Pix, a fim de que você possa fazer a sua doação. Não importa o valor, se for um real, for cinco, for dez, for cinquenta, for cem, for mil, não importa o valor. Nós vamos precisar oferir um valor significativo para comprar cadeiras, para comprar aparelhagem de som, para comprar o palco, para iniciar também a reforma do local que nós vamos estar buscando. Deus, já estou na direção do Espírito Santo, Deus já vai me mostrar o local, já vamos sair. E logo, logo, vamos estar anunciando aí o local onde nós vamos estar nos reunindo para servir e adorar ao Deus Todo-Poderoso. É o desafio que Deus está colocando diante de mim, mas Deus me mostrou que Ele vai levantar muitos valentes, muitas pessoas. E você que está tendo contato agora com esse vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está levando até você essa mensagem, a fim de que você possa participar desse projeto grandioso, surgimento, de um nascimento de uma nova igreja. Sim, será um ministério, ministério da última hora. É a chamada, aquela da pessoa que está ainda em cima do muro, a pessoa que está ainda indecisa. Então vamos lá, vamos conversar e vamos estar estimulando as pessoas a vir servir ao Deus Todo-Poderoso. As profecias estão se cumprindo, nós estamos vendo aí, está diante dos nossos olhos. Basta você ler o livro de 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. É como se eu estivesse lendo a página de um jornal do dia. Ali descreve tudo o que está acontecendo e isso marcaria o tempo do fim. Jesus está voltando e o Senhor não quer perder nenhum dos seus escolhidos. Então você vai ter essa missão de estar conosco nessa caminhada. Por isso eu conto com você, Adriano Oliveira, o evangelista da última hora. E agora assumindo então esse compromisso com o Senhor de apacentar e cuidar das suas ovelhas como pastor. Graça e paz a todos que vão estar assistindo essa mensagem. Deus seja convosco. Deus seja convosco.